Música Boa tarde, boa noite, bom dia Filfanáticos aqui, quem vos fala sou eu Anark Endis, o anarquista número 1 E eu resolvi humildemente receber a equipe da Filanel do meu tempo, meu lugar de descanso meu lugar de repouso, pra responder algumas perguntas sobre o Filanzeanos então, madralla Ok, primeira pergunta Desculpa, eu não sei mas aqui na nossa casa a sua casa, a vossa casa a gente tem um pouquinho de educação então a gente sempre se apresenta e sempre fala Boa tarde, como é que você tem? Primeira pergunta Quais são as suas expectativas com o Filanzeanos chegando? as minhas expectativas que são altas são bem altas mas como sempre eu, anarkendi eu vou excedê-las bem bem acima do que é esperado porque se tem uma coisa que é esperado de mim é beleza sucesso e 100% de coisa bonita coisa sensacional eu vou fazer isso Filanzeanos vai ser o melhor show que já existiu na história da Fil porque eu vou te dar no meio porque eu consegui arrastar um peso morto que é uma negueira pra fazer a luta principal comigo então, se ele não me atrapalhar eu vou fazer tudo perfeito e vou sair de lá porque ele se troca Ok como foi a preparação pra sua luta? Ah, foi uma preparação bem dura porque é uma Iron Man Match é um negócio bem bem pesado pô, pegou uma água aqui, tá? foi um pouco de cardíaco corrida e no final saiu de fumar um pouquinho de cigarro pra poder dar uma equilibrada Isso não faz muito sentido mas tudo bem Terceira pergunta o que esperar da assinatura do contrato? É uma assinatura de contrato não tem que ser esperado agora se o Nogueira quiser vir com palhaçadinha de querer me atacar de querer fazer alguma coisa eu vou dar um chute naquela bunda dele porque eu sou um técnico de karatê eu sou um técnico de muay thai kickboxing e outras várias lutas que todo mundo sabe que eu sou e eu não tenho medo medo do que ele pode apresentar nessa assinatura de contrato eu sei que eu vou estar lá como sempre como uma pessoa responsável que sou pra assinar um contrato bonitinho legalzinho pra aquela assinatura bonita pra aquela caneta sensacional Ok já que você é meio-evento junto com Nogueira e você fala tanto com ele vocês tiveram algumas discussões pelo Twitter que nós fio fanáticos acompanhamos qual a sua opinião sobre o atual rei dos voadores Gabriel Nogueira minha opinião sobre o Nogueira como Andy é bem técnica eu não acho ele qualificado pra ser o campeão da FIFA e de uma divisão tão importante quanto a divisão de LED erro meu ele ser campeão eu perdi pra ele todo mundo sabe disso eu sei disso eu tenho que dormir todo dia com o peso disso no Amazon mas eu acho que ele não cumpre o dever dele como campeão o Nogueira é um cara que não traz aquele algo a mais da divisão ele perde pro Sherman segundos ele perde pro Muro ele é um cara fraco olha pra mim eu sou sucesso eu sou o melhor lutador peso por peso da divisão eu já venci o vencedor mais novo do cinturão e o que ficou mais tempo com o cinturão eu sou perfeito e o Nogueira é um desastre agora como Anderson e Gabriel quero deixar bem claro que eu não te respeito você fez eu esperar um ano e treze dias pra ter a minha remédia pra ter a minha revanche contra você você ficou se escondendo atrás do seu contrato e do seu cinturão mas agora você não pode fugir agora eu tô aqui papai Andy vai te pegar ok como você se diz perfeito qual você como você pensa que vai ser o seu futuro depois dessa luta boa pergunta boa pergunta você realmente me deixou bem surpreso com a sua capacidade depois da minha luta contra o Nogueira só existe um final Andy vai estar se aposentando da categoria de leves sim após o desdeixo do Mineiro comigo um ano esperando pra ter a minha luta eu não posso continuar essa categoria então eu resolvi me excluir com certeza saindo de lá como cinturão vocês estão ferrados vocês estão ferrados porque vocês não tem ninguém mais pra sustentar vocês essa categoria vai afundar e é isso que vai acontecer eu vou pegar o meu parceiro o Bob Castro e vamos ganhar o cinturão de lupas e quem sabe eu também ganho despesados no futuro ganhando uns quilinhos quem sabe mas eu não luto mais pelas visões leves agora você pode responder algumas perguntas a gente separou no Twitter da Phil claro e alguns fanáticos mandaram e aí é só ler aí no celular e você responder ok? tá bom pode deixar então primeira pergunta Marcelo de Osasco, São Paulo grande abraço para Osasco uma cidade? não não? não não sabemos mas grande abraço para Osasco Osasco um lugar maravilhoso fez Júlio Cossielo Põim MC Guimê vamos lá por que você usa esse nome zoado se usa Nike sendo que é anarquista Marcelo Clameste não foi para a escola porque não sabe entender por que mas vamos lá eu uso o tênis que eu quiser se eu quiser lutar descalço quando eu venho lutando descalço eu luto agora aguarde nas lojas mais credenciadas de todo o país o tênis de anarquente vai chegar a verdade estou tendo em contato aqui o pessoal para fazer Juan Floripa Santa Catarina é de Santa Catarina Floripa é que eu não confio na equipe técnica da fila mas tudo bem vocês são incompetentes demais porque você né enfim quem é o melhor lutador para você olha eu não sei se você está falando de MMA não sei se você está falando de wrestling mas eu vou partir do ponto que somos uma equipe de wrestling para mim o melhor lutador do mundo sou eu porque eu sou sensacional e eu tenho o astrofo do meu lado vira para mim vira para mim agora e olha para mim eu sou sensacional sensacional olha o pequeno sensacional então então belo lutador do mundo sou eu e Bob Castro super sarradinho super sarradinho o cara é sensacional sarradinho Douglas Buraquinho Bahia abraço para Buraquinho é uma cidade mesmo é um bairro é um bairro um bairro um bairro tá bom como ah que pergunta deliciosa Dolores que pergunta deliciosa como é saber que o Nogueira vencerá você Dolores eu não sei qual é o tipo de costume que vocês têm aí por buraquinho mas eu quero fazer uma sugestão vai fazer uma sugestão duas para falar a verdade primeira e você não experimenta fazer sexo com a sua mãe enquanto seu padrasto assiste você pode gostar fazer uma troca de casais aí com a sua mãe com o seu padrasto segundo vai no armário da sua mãe depois de cometer esse ato de incesto pega lá o vibrador dela aquele troço gigante enfia na sua garganta aí quando você tiver lá no meio você vai ficar sufocando querendo falar não vai conseguir obviamente porque tem um negócio dentro da sua garganta e aí Dolores de buraquinho você vai morrer com um dildo enfiado na sua garganta e aí quando perguntarem qual foi a causa da morte vão dizer ah ele morreu com um dildo enfiado na garganta mas que morte terrível essa é minha sugestão para você agora para pessoas como Dolores eu quero deixar uma mensagem bem clara eu já disse que eu vou embora dessa essa categoria suja e imunda da filha e vocês insistem de fazer de mim o cara mal mas eu aceito vocês querem que eu banque o cara mal eu vou bancar o cara mal mas essa vai ser a última vez a última vez que vocês vão ter um cara bancando o cara mal tão bem quanto eu banco um cara bancando o cara mal com a classe que eu faço com o finesse que eu faço essa é a mensagem que eu deixo para vocês vocês me irritaram vocês já não tem a minha casa me tiraram da paz para fazer umas perguntas dessas agora eu vou embora não vocês vão embora porque eu tenho que me preparar para o meu desliga 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 oi 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 faltou você gravar a chamada para o filme 11 anos é só uma chamada sem perguntas é só para você sem twitter sem twitter você só vai convidar os seus fãs você é o anarquista número um então você tem que convidá-los com vídeos você eu não sei o que você marcou para fazer qual que é o dia você não sabe o dia e no evento você é o meio-avente eu sou meio-avente em quase todo evento que eu vou minha querida se eu soubesse qual é o dia qual é a hora onde é você tem que saber eu sou perfeito eu vou me corrigir bom ok tá bom você diz né você aí tu vai tu vai sim imagina que aqui é a página da fio imagina tá aqui a página da fio aí tu vai lá show aí vai tá aonde é 11 anos eu sei que é 11 anos onde que é vai tá lá aqui é a página da fio vai tá lá onde que é o local vai tá lá a data e vai tá lá também a hora vai tá tudo explicadinho tudo maneiro porque eu não sei eu não sei eu não sei talvez eu não saiba talvez eu não saiba vamos lá aqui ó imagina que aqui página da fio local hora coloca a sua sucesso sucesso vai ter um no meio-event você não precisa você não precisa saber mais nada vai ter eu maravilhoso esse aqui pra mim vai ter o super sarradinho vai tá lá a bola caixa comigo vai ter um monte de gente bonita fazer isso acabou por favor acabou eu quero eu quero que vocês vão embora na minha casa eu quero que vocês vão embora na minha casa acabou? acabou então te liga tá tá desligado já agora eu tenho que passar um negócio que minha virilha tá com uma bolha um negócio feio um negócio fedendo saindo puxa nojento o médico mandou eu passar um debacetinho mas eu não sei um debacetinho a casa ainda tá gravando tá gravando tu falou pra mim que tinha acabado eu pensava porra tu tá mal ia apertar a cama é pois é né caminha longo tenho muito que andar caminha longo tenho muito que andar